Em Mato Grosso, os resultados positivos da administração pública estadual têm sido referência para outros estados. Em Cuiabá, o governador em exercício Otaviano Piveta recebeu no Palácio Paiaguas uma comitiva do estado de Rondônia que veio conhecer o modelo de gestão que está sendo executado pelo governo de Mato Grosso, conhecer programas, ações e projetos que tem feito o estado ganhar destaque nacional, como na segurança pública, infraestrutura e com equilíbrio fiscal. A gente tem que pegar os exemplos bons. O Mato Grosso vem crescendo nos últimos anos, em especial nos últimos quatro anos. O nosso estado, por ser um estado vizinho, geograficamente bem parecido, até culturamente, nós tivemos essa ideia de vir conhecer o que está dando certo. Nós temos que pegar os bons exemplos. A gente vem buscar esse modelo de gestão que o governador tem aplicado aqui no Mato Grosso para que a gente possa mudar essa realidade também no estado de Rondônia. Eu busquei no Brasil qual era o estado mais semelhante à nossa realidade de Rondônia e qual estava executando melhor as obras de infraestrutura, e é Mato Grosso. Então, nós ficamos muito felizes com isso. Não é muito distante do nosso estado e isso faz com que a gente saia daqui muito animado. Eu volto muito feliz, com bastante ideias na cabeça. Já fizemos o convite para que os representantes aqui do governo do Mato Grosso vão até Rondônia para que possam passar essa realidade para os nossos servidores, para que junto a gente possa construir uma Rondônia melhor.